E o Natal está chegando em uma lista enorme de aplicativos pagos que agora estão de graça, saiu. E também uma lista de jogos bem bacanas também saiu. Além disso, está rolando várias promoções na loja caso você queira comprar um app bem bacana com desconto ou um jogo. Tem aí jogos de franquias famosas como Star Wars, Assassin's Creed, Mega Man e assim vai. Então eu vou deixar na descrição o link do post, lá você vai encontrar todos esses apps e jogos. Então são diversos jogos pagos de graça e diversos apps pagos de graça. Tem também aí ferramentas e apps de produtividade, pacotes de personalização e ícones, além de jogos bem bacanas. Como eu falei, algumas promoções de jogos bem caros com descontos. Mas a maioria dessa lista são apps caros de graça. Alguns não tão interessantes assim, mas alguns são bem legais. Então o link do post com esses apps e jogos está aí na descrição. Até o próximo vídeo.